Bom dia, meus amores! E aí, como foi a aulinha de inglês ontem? Foi show? Todo mundo aprendeu a falar inglês? Eu espero que sim, porque nessa nossa aventura, nessas viagens que nós vamos fazer, através deste novo livro, vocês vão ter que estar super afiados no inglês, tá bom? Vamos lá! Então, vamos continuar hoje com o nosso livro de competência auditiva. E que dia é hoje, Tia Mirai, que você não falou? Ah, hoje é sexta-feira! Que legal! Olá! Sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. E o versículo? Hoje é o último dia do nosso versículo. Todo mundo aprendeu? Vamos lá! Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse versículo se encontra onde? Isso mesmo, em Salmos, no capítulo 33 e no versículo 12. E hoje, continuando a nossa história... Não, Tia, não vamos continuar a história sem antes. Vem dia as bênçãos de Deus, né? Vamos lá orar, né? A Tia Mirai já tinha esquecido. A Tia Mirai já está meio doidinha. Vamos lá, fala pro Papai do Céu. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor Jesus, em Tua presença, para Te agradecer, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Pai, por todo o aprendizado, Senhor Jesus, que o Senhor nos deu. Obrigado pelo Papai, pela Mãe, por todas as coisas, Senhor. Continua nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Amém! Amém, meus amores! E vamos lá, né? Continuar a nossa história, gente, da família Robson. Eles são uma família que gosta muito de se aventurar, de viajar, de conhecer várias coisas. Só que houve um probleminha, né? O carro do Papai está quebrado e o mecânico disse que ele ia precisar de 30 dias para consertar o carro. E aí? Só que quando o Papai estava indo para o seu trabalho, ele estava indo mostrar para o seu cliente uma fazenda de alas. No caminho para essa fazenda, o carro do Papai começou a querer quebrar. Só que o seu cliente era um homem muito bondoso. Muito mesmo. Ele ajudou o Papai Mike em tudo, em tudo. E eles chegaram até essa fazenda. Esse cliente ficou tão encantado com a fazenda de aves, que ele resolveu comprar na hora a fazenda. Ele achou muito lindo, várias espécies de aves. Tudo encantador. E no caminho de volta para casa, o Papai Mike conversava com o seu cliente, dizendo da sua vontade de viajar com a família. Só que dessa vez não ia ser possível, pois o seu carro estava quebrado, como o cliente estava vendo, né? O carro do Papai quebrava. Mas seu cliente, ele era uma pessoa tão boa, crianças tão boas, que ele tinha... Então, como o carro do Papai estava quebrado, eles não poderiam mais viajar. Mas o cliente, olha, como ele era bondoso de coração, ele disse que ele tinha um mini trailer. Um mini trailer. E ele disse que poderia alugar para eles fazerem essa viagem. Então, o Papai ficou tão feliz, tão feliz que ele ficou doido para voltar para casa e para contar a surpresa para a sua família. Só que ele em casa, Sarah, Nicole e Tim estavam fazendo novos planejamentos de conhecer coisas perto de casa. Parques, fazerem piquenique, essas coisas assim, né? Então, à noitinha o Papai chegou. Quando o Papai chegou, as crianças todas eufóricas, dizendo, Papai, nós vamos fazer um piquenique lindo, não sei o que, assim. E contando tudo, aí o Papai, eu tenho uma surpresa para vocês. Meu cliente, que comprou a fazenda de aves, ele me alugou um mini trailer e nós vamos poder viajar. Menino, que alegria! Todo mundo ficou gritando e batendo palma. Foi aquela diversão. E aí ele foi explicar para as crianças o que era um mini trailer e eles foram replanejar a viagem deles novamente. Olha que legal, gente! Deus é muito bom, né? Deus sempre coloca outras coisas em nossas vidas. Quando ele tira uma coisa, ele sempre nos dá outra. Olha! E as crianças ficaram todas felizes e agradeceram a Deus por ter permitido que eles fizessem essa viagem de férias. Tá legal? Um cheiro, gente! E a gente vai colocar todas as páginas do restante da leitura para vocês fazerem com o papai e com a mãe e a atividade. Tá legal? Beijo!